Piscou? 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 Gravou né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos pessoal, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Petro pessoal, deixa eu ver aqui essa lagoa aqui, nunca mais eu dei uma olhada aqui Nossa, seca, 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 secona viu? Não tomou nem um tico de água, se liga pessoal, isso aqui é uma lagoa de captação né? Pra não alagar o bairro aí, aí tem essa lagoa aí ó, vai vendo? Caraca mano, isso aqui cheio de água viu? É fundão viu? Dá pra criar altos tubarão aí viu? Então pessoal, se liga no que nós vai dar rolê aí, vai vendo? Dá um link aí, preste atenção, popzera pessoal, pop sem zinca, zinca dos combustíveis pessoal, ou seja, não gasta combustível aí viu? Você tá louco filho, imagina essa pandemia que a gente tá aqui em Parnamirinha, a gasolina pessoal tá custando apenas 5 reais e 19 centavos pessoal 5 reais e 19 centavos, então nada melhor do que uma popzinha, deixa eu só mandar um salve aqui pra essa menina aqui ó É a Jéssica Xavier, boa tarde Rodrigo, meu nome é Jéssica, sou de Monte Alegre, gostaria muito que você mandasse Você mande um alô pro meu marido, que ele todo dia assiste seus vídeos, ele teve um tempo ruim, seus vídeos ajudam muito ele, obrigado O nome dele é aqui ó, Clécio, Clécio um salve pra você aí, muito obrigado pelo carinho, por participar do canal, certo? A Jéssica é sua esposa, um abraço aí pra vocês, pra toda a sua família, tudo de bom pra vocês, certo? Muito obrigado mesmo viu? Monte Alegre pessoal, interiorzinho bem aqui pertinho, pertinho mesmo, acho que dá uns 18, de 18 a 22 quilômetros, bem pertinho Monte Alegre, um salve aí pra Geraldo e Monte Alegre, certo? É nóis, tamo junto É, vou dar um pulinho ali no centro pessoal, vou tá resolvendo um negócio ali E vocês vêm comigo aí acompanhando aí o trajeto, é bem aqui pertinho o centro, o bairro aqui é Nova Esperança Hoje, hoje é domingueiro 31, 31 do 1, caramba mano, janeiro né pessoal, janeiro já se foi viu? Já era janeiro, vamos cortando aqui por dentro pra cortar caminho, porque Nova Esperança tem aquela principal ali, a Rosa Fernandes Ali é complicado pessoal, embaçado, ruim de andar, muito trânsito E aqui não, a gente vai só cortando, só torando por dentro Joel? Parecia com Joel, não sei E vamos de pop pessoal, então, e vamos falar um pouquinho aí da popzera Popzera 100 Essa popzinha aqui pessoal, é uma pop 2007 2007, mas só que tá toda originalzinha Toda daquele jeito, o cara mal andava nela, só vivia guardada Só tem ali, ó, apenas 41 mil rodado Ixi, o tiozinho ali Só que aqui é esquisito, viu, pra mim Eu acho que eu ia pegar a motinha dele ali, viu, senão eu ia dar uma força ali a ele Mas aqui é meio esquisito aqui pessoal, de jeito que tá umas coisas aqui em Panamirim Se você tá louco, a gente não pode dar bobeira não, viu Ó lá, pegou A motinha dele deve ter estancado ali Então pessoal, se você quer aí uma moto econômica Uma moto que não quebra, não quebra mesmo pessoal É incrível essa popzinha, viu Ela tanto boa de motor, né, que é o mais importante Tanto com motor bom, pneus e andamento novos Mano, você só anda, só anda, anda, anda e anda, viu Ela não dá manutenção pessoal, não dá manutenção de jeito nenhum, viu Eu trabalho aqui, eu acho que dá uns 5 quilômetros lá de casa pro trabalho É bem pertinho, não é longe, de 5 a 6 quilômetros Eu dou 4 viagens, né, vou pro trabalho, venho almoçar, volto de novo pro trabalho E volto pra casa à noite pessoal, 4 viagens E sem falar, né, outros rolês, né, que eu dou por aí Que eu ando bastante, não paro, quase nem paro Eu ando muito, muito mesmo E por semana pessoal, quando eu vou completar o tanque da popzeira Por semana, ela ainda não tem nem pedido reserva Ainda ainda tá rodando, sem entrar na reserva Sabe quanto é que pega pessoal na pop100 por semana? 14, pessoal, 14 reais Cê tá louco, fio Eu rodo a semana todinha, rodo com força mesmo, viu Com apenas 14 reais de gasolina, pessoal Será que é econômica? E isso, né, isso hoje Hoje aqui em Parnamirim A gasolina tá 4 4? Dona, eu tirei esse 4 Cê tá louco, gasolina de 4 reais Me diga aí onde é que existe Só se for nos Estados Unidos Opa Gasolina aqui em Parnamirim Hoje, no momento, tá custando 5 reais E 19 centavos, pessoal 5 e 19 Isso tem postos que tá mais caro um pouquinho, certo? Mas assim, vamos dizer assim Que o posto mais em conta É isso aí, 5 e 19 O litro, cê tá louco, fio De 5 e 19 o litro do combustível Dependendo do seu veículo aí Se você anda muito, mano Complica, viu Então, pra você se locomover Casa, trabalho, né Dentro da cidade mesmo É que não seja um percurso tão longe, né Vai de pop Porque a economia, pessoal É enorme Muito, mas muito É econômica mesmo, viu E se liga, descendo Quase 100, pessoal Vamos, popzinha Você consegue, filho Vai 100 Cê tá louco, fio A popzera deu 100 aqui Daquele jeito É uma pop turbo, viu E Olha, caindo pra 80 Show demais, pessoal Ela é rapidinha Muito boa de andar É Cabe em qualquer buraco, né Não tem trânsito Pra você se enganchar Agora assim, só Eu andei na garupa dela, pessoal Pro garupa não é muito legal, não Pessoal É meio desconfortável Pro garupa Porque ela é baixinha Pequenininha Acanhadinha Aí o garupa fica meio esquisito, pessoal Lá atrás O garupa fica meio estranho, sabe Mas assim Que nem eu falei Só pra você ir sozinho Casa, trabalho Mano É show, viu Show, show, show mesmo Principalmente Pera aí, tio Principalmente na questão de De economia, pessoal É só abastecer mesmo Só encher o tanque E trocar o óleo, né O óleo a cada mil km, né Que tem que ser trocado, né Que é o motor O motor é tudo Apenas isso, pessoal E mais nada, viu Pra dizer que essa daqui Não deu manutenção, pessoal Porque ela é o modelo 2007 A gente tá em 2021 Essa setinha aqui Essa chave de seta aqui Que buzina Pisca Luz alta Luz baixa Ela veio com problema Já peguei com problema, certo Ela tava dura Não tava dando seta Tava quebrada Tipo travada Aí eu coloquei Uma zero O bala tá aqui Novinha Novinha, pessoal E caro, viu Mano do céu Só essa chavinha de seta aqui Com a mão de obra do rapaz Porque teve que desmontar Todinha aqui Essas carenagens Que é um trabalho grande, pessoal Realmente eu vi lá Eu reconheci Que dá trabalho Porque teve que arrancar Esse pescocinho dela Aqui fora todinho Só pra trocar Essa chave aí Mais 55 pilas Mano Essa chavinha aqui Velho Você tá louco, fio Brasil Estamos chegando, pessoal A caixa econômica é aqui Se liga Domingão No centro de Pernamboscou Nem mosca você vê, viu Minha Nossa senhora É um deserto do Saara Já a rua lá de casa, né Mano Vai lá uma hora dessa Pra vocês verem Na Rosa Fernandes da Silva Que é a rua da UPA Muito movimentada, viu Muito mesmo Com força É aqui a caixa Vamos dar só Aquele velho gato aqui Subindo Opa Ponto de mototaxi Vamos ficar por aqui Fazendo corrida Já pegou uma corrida aqui Lá pra Nova Esperança Os mototaxi Estão querendo 10 pilas Daqui lá pra casa Nós já ganha O dia, viu Mas vamos aqui na caixa Só resolver aqui Um PT aqui Bem ligeirinho Já estacionamos aqui Na sombra Daquele jeito Tomara que esteja aberto aí Vamos ver se tá piscando Aonde aqui Tá Tá piscando Tá gravando É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Fui